Bom pessoal, mais um videozinho no nosso meio de canal. No video de hoje vamos relembrar a TV CCE 1470Z, uma TV clássica dessa marca. CCE que foi uma marca bem presente aqui no mercado de eletrônicos aqui no nosso país. Aqui você tem um menu oculto, tinha uma espécie de tampa aqui que ocultava o menu. Você conseguia regular a sintonia fina, você conseguia entrar na função áudio vídeo. Você tinha aqui uma breve explicação de como você fazia as configurações com a questão dos toques nos botões. Aqui você tinha o alto-falante mono, ela só tinha um alto-falante, a entrada dela era mono. Aqui regulagem de canal, VBCC, funções e a tecla power, liga e desliga. Na parte traseira aqui, a placa tradicional produzida na Zona Franca de Manaus. Aqui você tinha a informação do modelo nessa etiqueta aqui bem desgastada. HPS 1470Z. E o diferencial desse modelo aqui que ele tinha, a entrada áudio e vídeo, que no caso, isso aqui na época era novidade. Quando começou a entrar a demanda por videocassetes, até então as TVs não vinham com essa função aqui. Ela só tinha entrada de antena coaxial, as mais antigas eram dois parafusos. Aí eles começaram a implantar o sistema áudio e vídeo, que foi uma baita evolução na época. Então pessoal, videozinho rápido. Então só para relembrar esse modelo clássico aqui que fez história aí na casa de muitas pessoas aí. O cliente deixou aqui. A gente vai fazer uma revisão aqui, descobrir o que está acontecendo com ela. E logo a seguir, eu quero fazer um vídeo para vocês mostrando o TV Box em funcionamento nessa TV aqui. Eu estou devendo para vocês esse vídeo aí. O pessoal está me pedindo muito sobre a questão do TV Box, né? Transformar uma TV de tubo em Smart, né? Faz tempo que eu estou devendo esse vídeo para vocês aí e eu quero fazer. Então pessoal, assim que eu conseguir fazer funcionar essa criança aqui, se tudo der certo, é claro, né? Eu tenho que verificar o que aconteceu com ela, né? Aproveitar a oportunidade que chegou essa TV de tubo aqui. Eu quero transformar ela em Smart para mostrar para vocês na prática como usar o TV Box na TV de tubo, né? Então pessoal, o videozinho de hoje era isso. Então, muito obrigado aos novos inscritos, muito obrigado aos comentários de apoio. Muito obrigado a você que está sempre participando aqui no canal e fui!